Olá, que tal? Pois, muito bem! Estou aqui para fazer um resumem de como foi o projeto em abril leemos em espanhol. E eu não vou falar sempre em espanhol porque poderá haver alguém que não me entende, mas de vez em quando vou meter a colherada do espanhol pelo meio porque é verdadeiramente isso que eu estou aqui a fazer. Eu estou a fazer um balanço de como ocorreu o projeto que eu pus em marcha em abril para ler autores espanhóis na língua original ou então traduzidos. E neste balanço eu vou sobretudo falar das leituras que me foram chegando através das redes sociais, mensagens, etc, de pessoas que com muita alegria minha aderiram ao projeto, leram alguma coisa em espanhol, ou melhor, não sei se leram, acho que leram em português, mas leram de autores espanhóis e isso fez com que eu ficasse mesmo muito contente e desde já quero agradecer a toda a gente que participou. Ora, eu tenho aqui no meu caderninho aquilo que eu fui vendo, como disse, nas redes sociais e em mensagens, blogs, vídeos do YouTube, etc. Poderá haver gente que eu não tenho aqui anotado porque eu não sou a melhor pessoa, não sou a pessoa mais atenta às redes sociais e poderá ter-me escapado alguma coisa. Se me escapou, em primeiro lugar, peço desculpa. Em segundo, pois, digam-me aí nos comentários, se houve gente que participou no projeto e que eu não vou mencionar, por favor, que o diga aí nos comentários, que eu vou-me ficar ainda mais contente, vou agradecer e pedir desculpa por não ter dado por isso em nenhum lado. Ora, o que é que eu tenho aqui anotado? Tenho anotado o nome das pessoas que participaram no meu projeto e as correspondentes leituras, ou seja, às obras que essas pessoas leram durante o mês de Abril para o projeto En Abril Leemos em Espanhol. E, em primeiro lugar, eu vou agradecer e mesmo mesmo do fundo do coração e a primeira coisa que eu quero dizer é que este foi o segundo ano em que eu pus em marcha o projeto. Eu pulo o ano passado filo no blog e, claro, que essa é uma das, se não for a principal razão pela qual eu migrei do blog para o YouTube, da blogosfera para o YouTube, porque, verdadeiramente, quando eu pus em marcha o projeto o ano passado, muito pouquinha gente me mostrou que tinha participado nesse mesmo projeto, ou seja, foi quase um projeto individual. E não é isso que eu quero e ninguém, acho que ninguém quer, quando põe um projeto em marcha, ninguém quer que o projeto seja apenas seu. Se o é, diz logo que é apenas seu, mas estes projetos que nós pômos aqui em prática durante um mês ou uma temporada ou etc, são projetos para nós participarmos, obviamente, mas também para que muito mais gente o faça. E, sendo assim, essa é logo a primeira grande diferença, é que este ano, a primeira vez que eu pus o projeto em marcha aqui no mundo do YouTube, houve gente que, sim, que ouviu o meu chamamento e participou. E a essas pessoas eu quero mesmo muito, muito, muito agradecer, porque fizeram-me, como eu já disse, ficar muito feliz, orgulhosa e, porque não, fazer ver que, do outro lado da fronteira, também há gente que escreve muito bem e que merece ser reconhecida e merece ser lida. Obviamente que eu sei que houve gente que queria participar também no projeto, mas, por esta ou por aquela razão, não conseguiu. E não há problema nenhum, não fico nada triste, nem nada chateada. Pelo contrário, eu sei perfeitamente que a vida mete-se no meio das nossas leituras e que nem sempre é possível. E, para além disso, abril foi um mês com imensos projetos e não deu para participar em todos. Eu própria não participei em todos. Não participei, por exemplo, no projeto da Tita da Luz e Literatura em Abril. Não participei e gostava muito de participar no projeto da Raquel sobre ler autores brasileiros. Não consegui fazê-lo e não sei se me estou a esquecer de algo mais. Mas, a essas pessoas não há problema. Se quiserem continuar a usar a hashtag, que eu depois deixo por aqui, obviamente que não será em Abril, mas poderão ler em espanhol, continuar a ler autores espanhóis, que é isso que eu também quero aqui neste meu canal. Mas, depois de tudo isto, vou dizer às pessoas que eu tenho aqui anotadas, agradecer-vos mesmo muito por terem participado, como a Carla Tomé, a Bárbara Ferreira do blog Bárbara Reviews Books, acho que é assim que se chama, a Patrícia Atita, do canal O Prazer das Coisas, a Graça Feiteira, a Helena Correia de Livrólicos, da página da Instagram Livrólicos, a Patrícia do blog Ler Por Aí, Leituras da Paloca também leu, Alguma Coisa também participou, a Leonor Coelho, a Silvéria, o André Nuno, a Filomena Vitorino. A Graça acho que já falei, não já falei, mas ela leu dois livros, a Fábio Valente, a Cristina do blog Capamole, a Ana Azenha, a Elisa Miu da Geek, a Paula, que comenta por aqui com o Mazeli Lopes e a Mafalda do canal, a outra Mafalda. Estas foram as pessoas que eu vi que, de uma forma ou de outra, publicitaram a participação no projeto. Agradeço mesmo muito vocês terem participado e fico um bocadinho orgulhosa porque não foi só o meu projeto, tornou-se, ganhou asas e chegou a outras casas. E destas pessoas que participaram, eu destaquei aqui, dois não, quatro livros que foram aqueles que mais foram lidos, ou seja, foram lidos por mais do que uma pessoa. Nada de Carmen Laforet foi lido por duas pessoas e depois se você, e estes livros que eu vos vou mostrar eu já li ou então estou em vias de. Este eu já o li também, posso deixar na caixa descrição. A opinião que eu deixei no blog na altura, porque eu ainda não tinha canal, é uma obra que não é fácil de ler, mas é uma obra fundamental na literatura espanhola. Depois, o nosso querido Arrugas também foi lido por mais do que uma pessoa e dele eu já falei imenso aqui, vocês sabem que isto tem, esta obra tem um lugar muito, muito especial no meu coração. Também lido por mais do que uma pessoa, creio eu, sim, foi o Palmeiras na Neve, da Lúcia Gabás. É a primeira obra que esta autora tem publicada em Portugal, foi a primeira que publicaram dela, a Mercador, e é simplesmente maravilhosa. Também posso deixar ficar aí embaixo um link para a minha opinião no blog. Por fim, esta obra, eu estou ainda a lê-la, mas houve duas pessoas que a leram e que disseram maravilhas dela, Javier Marias, Berta Isla, a última obra que foi publicada do autor cá em Portugal. Estas foram as obras que mais foram lidas para o projeto Ana Abril, leemos em espanhol. Mas a autora que mais gente leu foi Roça Montero, a Silvéria leu A Louca da Casa, o André Nuno leu A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te e a Filomena leu A Carne. Por isso foi a autora mais lida em Abril para o meu projeto, a seguida do Paco Roca, muito por culpa da Silvéria, que leu Os Trilhos do Acaso e de duas pessoas que foram a Leonor e a Paloca, das leituras da Paloca, que leram esta graphic novel do Paco Roca. E depois, os outros autores que eu tenho por aqui assinalados, foi só uma participação de cada pessoa, ou seja, no total... Ai, não, não estou a esquecer-me que o Carlos Ruiz Zafon também foi lido, foi lido por duas pessoas, duas obras distintas, mas a Cristina leu o Marina e a Fábio leu O Prisioneiro do Céu. Ora, isto para dar-vos assim um resumo do que foi lido para o projeto, eu já agradeci, mas volto a agradecer. Digo-vos que muito provavelmente no próximo ano, se tudo estiver bem, não é? Eu voltarei a pôr em prática e realizar, organizar este projeto em Abril, porque gosto muito e porque verdadeiramente o espanhol tem uma importância bastante grande na minha vida, porque foi através do espanhol que eu ganhei estabilidade profissional, coisa que eu, na altura em que deu-me assim na cabeça, que por que não estudar mais uma língua estrangeira? Filo assim, como muitas vezes são decisões feitas na minha vida, assim, de repente lembro-me e tá a andar e depois quando me meto numa coisa é para fazê-la e nisso há muita determinação e o espanhol deu-me estabilidade profissional que o português e o inglês não me estavam a dar na altura e sendo assim é devido ao espanhol que eu hoje em dia estou sossegada a nível profissional porque estou efetiva devido mesmo ao espanhol e sendo assim o espanhol começou por ser algo que me deu estabilidade profissional mas rapidamente se tornou uma língua de que eu gosto muito mesmo, gosto mesmo muito, não era uma língua que eu gostava quando era nova, achava inclusive que era uma língua e que os espanhóis eram assim um bocadinho de nariz empinado, não era um povo que me agradasse muito mas lá está, são os preconceitos, preconceitos esses que rapidamente saíram da minha cabeça mal eu comecei a lidar diariamente com o espanhol e a conhecer melhor o país que está do outro lado da fronteira e a conhecer melhor quem lá vive e a ter noção de que eles não falam o português e dizem que não nos entendem não porque são convencidos e acham que o espanhol, que a língua deles é melhor do que a nossa não, pelo contrário, dei-me conta e tenho casos de grandes amigas que me dão também essa informação de que os espanhóis a nível fonológico, ou seja, eles não são capazes de identificar e de pronunciar sons que nós portugueses somos eles não são capazes de dizer o Z, o G, o V e depois tudo que sejam vogais fechadas como nós que lemos o E como E como I, o A como A ou O, o O como O ou U e eles não fazem nada disso e por isso mesmo essa, eu não queria chamar-lhe deficiência mas essa, esse aparelho fonológico que não está tão desenvolvido como o nosso faz com que eles não nos entendam e que ao ouvir-nos, sobretudo quando nós falamos rápido porque toda a gente fala rápido na sua língua materna, não nos percebam e percebam sobretudo as consoantes e sendo assim, eles como têm esse déficit no seu aparelho fonológico não conseguem entender um português, quando um português fala naturalmente, ou seja, rapidamente e fala com o seu sotaque normal e tudo isso, eles não nos entendem e acaba por ser, se eles fecharem-se e dizerem coisas como diziam muitas vezes quando eu não sabia falar espanhol, eles diziam não te entendam e é verdadeiramente, não nos entendem e tudo isto eu fui aprendendo ao longo dos tempos com o contacto que tenho com o espanhol e hoje em dia, como eu disse, é uma língua de que eu gosto imenso é uma cultura de que eu gosto imenso, é uma literatura de que eu gosto imenso e é um país que eu adoro visitar e que planeio conhecer muito melhor do que o conheço já conheço bastante Espanha mas quero conhecer muito mais porque é um país muito rico e é um país que eu acho que, quando comparamos com o nosso tem um país e um povo que tem alguma coisa que nós ainda nos falta que é, eles têm orgulho daquilo que é nacional têm as suas diferenças que vocês sabem melhor do que ninguém porque estão sempre, vêm sempre à baila na televisão por causa de tudo isto de catalães, vascos, galegos, etc há ali muitas diferenças, notam-se perfeitamente mas há um orgulho, há um orgulho de ser ou espanhol ou de ser catalão, ou de ser vasco, ou de ser galego e é isso que, esse orgulho e essa vontade de mostrar esse orgulho acho que nos falta a nós portugueses um bocadinho posso estar a ser preconceituosa, posso estar a ser injusta mas foi uma das coisas que eu aprendi com os espanhóis e que eu gosto de tentar fazer como eles ou seja, mostrar orgulho daquilo que é nosso pronto, e acho que já falei suficiente já expliquei um bocadinho o porquê deste projeto já agradeci, mas volto a agradecer a toda a gente que participou e já mostrei interesse em voltar a fazer o projeto para o ano assim sendo, lembro, quem participou e que não foi mencionado aqui no vídeo por favor, deixem ficar nos comentários que eu vou adorar sabê-lo um beijinho e um beijinho muito grande e hasta el próximo ano hasta el próximo ano, abril leemos em espanhol e eu cuento contigo si, besitos e hasta pronto e até pronto e até pronto Obrigado.